A pita, o árbitro começa, essa final intercontinental para o Furacão. Toca de lado e recebe de volta o Rony, tem Marco Rubem dentro da área, o chute! Que bomba do Rony, quase o gol do Furacão! Dentro da grande área o Rony, levanta a bola, fechadinha, subiu pra... Bola colocada na frente o Ibusuke, olha aí, vem a batida de longe. Tem o Matsuda ali pelo meio. Ibusuke, só que ele sobe fazendo a falta no goleiro Santos. Imediatamente, até tive a impressão que estava em posição irregular, né? Tem o assistente também levantando a bandeira. A bola viajando pra dentro da grande área, ele sobe, vai de encontro ao goleiro brasileiro. Tem bola pra dentro da grande área, escanteio para o Atlético, a bola viaja. Rony, quem sabe um bom momento pro Atlético. Rony, Rony na batida, passou longe do gol, mandou direto pra fora. Bola colocada na frente, olha o Rony, pode ser um bom momento. Rony, espalma o goleiro Matsubara! Uma bomba do Rony, os melhores momentos foram dois grandes... É direito na bola, cobrança aberta, aí o toque pra trás, na sobra, na batida. Olha aí, Marco Rubens segura a bola. Matsubara, a primeira participação ali, a primeira tentativa do Pedro Henrique. Wellington, tá escrevendo aqui no Twitter, tá no interior do Paraná. Olha, de longe, golaço! Só que não valeu, não valeu, não valeu. Já subia a bandeira, o Tocati chutou. E a arbitragem pegou ali uma irregularidade, ali posição irregular, ali tá. Marcando o assistente. Que susto pro torcedor do Furacão. Nazário tenta, Matsuda tira. Wellington levantou a bola pra área, Cirino! Gol! Do Furacão! Do Atlético! Faz um a zero em cima do Shunan Belmari! Aí o Tocati segura. Toca ali pelo meio. Matsuda! Que perigo! Que perigo essa bola de Matsuda! E eles chegam, chegam com muito perigo, hein? Esse japonês, olha aí, ó. Olha como ele vem chapando pro gol. Aí a chance. Jonathan, chega no fundo, Marco Rubens pediu! Olha aí! Que bola perigosa! Marco Rubens, o argentino ali dentro da grande área. Ele fica olhando pro chão. Partiu pra cima, contra a marcação. O Rony acreditou, chamou no fundo o cruzamento. Olha aí! Passa, passa, passa na boca do gol! Que bola perigosíssima! E o Rony bem... Nazário. Boa bola pro Rony. Matou no peito. Dominou bonito. Rony! Gol! Laço! Gol! Laço de Rony! Que bonito o gol de Rony pro furacão! Olha isso! Ele domina... Esperando alguém chegar. Boa bola! Cirino tocou pelo meio! Tony Anderson! Gol! Gol do furacão! Do Atlético Paranaense fazendo 3 a 0 em cima do Xonan Belmari. Marina roda o furacão, ó. Lá na frente. Mais um. Será? Nicão! Pra fora o Nicão. Ele ajeitou, bateu de pé direito. E quase, quase... Lá na frente. Matoson vai sair. Na cara do gol. Mais um. Mais um. Chega. Leandro Freire pra mandar a bola pra fora. O zagueiro brasileiro do lado do Xonan Belmari. Tony Anderson no comando. Olha aí, quem sabe mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Gol! Gol do Atlético Paranaense. Praia Romero, número 17. E aí Gol do Atlético Paranaense.